Eu acho que o objetivo do Atlético Paranaense é em busca de novos talentos em todo o Nordeste. E principalmente aqui, Floriano, onde surgiu na época de passada o Piauí. Estive com a gente no Atlético Paranaense, foi muito bem lá. Espero que o Atlético Paranaense possa ter mais sorte no futuro. Quem sabe conseguir, nessa avaliação que está tendo, alguns frutos para a gente poder levar para o nosso furacão. O Magno é uma caminhada árdua, você percorre o Brasil todo, né? É uma caminhada árdua, mas que sempre tem bons frutos. O nosso Atlético Paranaense hoje foi campeão da Copa do Brasil com vários jogadores nordestinos jogando. Então, a gente tem que estar feliz. Feliz porque o Atlético Paranaense gosta dos jogadores nordestinos, porque são jogadores que têm sangue nos olhos, vontade de vencer na vida. E espero, quem sabe, conseguir mais frutos ainda para o nosso Atlético Paranaense. Parceria legal com o Atlético do Futuro? Parceria legal com o nosso amigo Tony Ferreira, né? Tony Ferreira é um conhecedor do futebol, uma pessoa exemplar, uma pessoa que muitos garotos têm que se espelhar nesse Tony Ferreira. Então, eu espero que a gente possa conseguir alguns jogadores da equipe dele, do Atlético do Futuro, né? E que eu possa abranger aqui essa região e, quem sabe, alguns jogadores para me levar para o Atlético. Daqui você segue para onde? É, daqui vamos seguir a região do Maranhão e do Pará. Depois retorno para Pernambuco também, onde tem outros torneios. Aí subindo para Salvador e depois Espírito Santo. Aí é onde o nosso destino final é Curitiba, onde vamos ver. Onde tem os vários jogadores para a gente se selecionar e levar para o Atlético. Será que sai coisa boa dessa vida aqui, Floriano Barão? Esperar, espero, né? Que possam sair alguns jogadores, né? Até o momento, estou me observando e vamos pedir a Deus que possa surgir algum jogador para brilhantar o nosso Atlético Paranaense com um jogador aqui de Floriano.